É o barca da batida, neguinho, quem diria? É o teteuzinho, chuva Quem tem brigada e tem história A vela no bico, tá de brincadeira Baile no céu azul, com boca e fogosa Whisky, tiro pra cima, comemoração da tropa Sarrar no AK de ouro, eu sei que tu adora Os menino vigarista, soca com o outro cachorro Badido neurótico, cheio de ódio, pique vigarista Não curte o acabo, ficou com perigo A mina maluca que vai se acabar de tanto sentar Vou jogar, vou jogar, vou jogar na maldade No baile do cerrão que eu vou perder minha bendidade Eu vou jogar, vou jogar, vou jogar na maldade No baile do cerrão que eu vou perder minha bendidade Eu vou jogar, vou jogar, vou jogar na maldade No baile do cerrão que eu vou perder minha bendidade Badido neurótico, cheio de ódio, pique vigarista Não curte o acabo, ficou com perigo A mina maluca que vai se acabar de tanto sentar Vou jogar, vou jogar, vou jogar na maldade No baile do cerrão que eu vou perder minha bendidade Eu vou julgar, vou julgar, vou julgar na maldade No baile do serrão que eu vou perder minha vigidade Eu vou julgar, vou julgar, vou julgar na maldade No baile do serrão que eu vou perder minha vigidade Barca na batida, acho que a bomba vai estourar Diretamente da Bathinga City, favela no beat Baile no céu azul, com boca e fogosa, whisky tiro pra cima Comemoração da tropa, sarra no AK de ouro Eu sei que tu adora os menino vigarista Soca com o outro cachorro Bode do neurótico cheio de ódio, pique vigarista No porte o AK, brincou com o perigo A mina maluca que vai se acabar de tanto sentar Vou julgar, vou julgar, vou julgar na maldade No baile do serrão que eu vou perder minha vigidade Eu vou julgar, vou julgar, vou julgar na maldade No baile do serrão que eu vou perder minha vigidade DJ William, aberto na meu DJ E. E. MAD nada E. 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 Obrigado.